Mano, que ronquinho, hein? Ronquinho desse carro é mais demais, né, mano? Você tirou a capa de cima aqui ou tem ainda? Você tirou? Não, tá bom. Tá bom, né? Tá bom. É, molecada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Fala mesmo. Hoje tá sendo literalmente o primeiro dia que a gente tá fazendo vídeos desse Golf aqui. Ele futuramente não sendo mais meu, né? Vocês já sabem nesse momento aqui, vocês já sabem que algum de vocês vai ser dono ou desse Golf aqui ou do nosso Jetta, né? Que vocês já conhecem há mais tempo, o Jetta 5 cilindros mais novo do Brasil, rapaziada. Tá aqui, ó. Ele tá na ação pra vocês, os dois carros. Com o número, você concorre aos dois. Serão dois ganhadores, tá, mano? Comprando um número, você tem duas chances de ganhar um desses dois Vags. Pra quem ama Volkswagen, mano, essa é a ação. Então, a gente vai começar o quê? Vamos começar a temporada de... Deixa eu perguntar pra você. Sorte a voz. Você tá falando, você vai sortear os dois ou você vai sortear um ganhador pra escolher um dos dois? Não, quem ganhar o primeiro escolhe, o segundo fica com o que sobrar. Ah, entendeu. Entendeu? Então, molecada, é o seguinte. Gente, ó, aqui a gente tá com um Golf MK4, não é VR6 não, esse aqui é 1.8 GTI, duas portas, mano. É assim, vocês sabem que esse carro aqui, não vou falar pra vocês que ele é raro, tão raro quanto o VR6. Mas é um carro que, assim, não se acha mais fácil. Tem um monte de seguidor. Depois que eu comecei a mexer com esses carros aqui, mano, o que tem de gente querendo comprar, você não tá ligado, mano. O que tem de gente que manda pra mim. Por quê? Mostra pro Faustino, mostra pro Faustino, mostra pro Faustino. Mano, a galera, tipo assim, começou muito querer e gostar e começou, tipo, ficar difícil de encontrar esses carros, entendeu, rapaziada? Então, esse aqui, ó, esse aqui era pra ser o nosso R32 que a gente fez no pretão lá, né? Pra quem não sabe, a gente comprou esse aqui primeiro. Depois que a gente comprou esse aqui, que era pra gente transformar ele em 4x4, a gente acabou comprando o VR6 e fez o trampo no VR6, no VR6 que virou um R32. E eu vou deixar pra vocês aqui, nesse card, pra quem não acompanhou toda essa saga de transformação de um Golf Sapão e um R32, pra clicar aqui e acompanhar desde a primeira temporada, que, mano, vale a pena a transformação que a gente fez, vocês assistirem. Então, bom, rapaziada, já enchei a bola desse carro aqui, vocês já entenderam que não é uma versão muito fácil de encontrar. Cara, o que é bonito esse carro aqui, não tá escrito o que é bonito esse carro. Não, o que é bonito esse duas portas, mano, os quatro portas, mano, Sapão, é bonito também, mas, mano, não compara com os duas portas. Os duas portas é muito mais massa, mano, eu gosto pelo menos, né? Ó, os para-chocão do americano, né, rapaziada? Olha que coisa linda. Só os faróis que daqui um tempo vocês vão ver que talvez não vai ser esses faróis, vai ser um farol que vai... Mano, calma que na hora que chegar os vídeos do R32, vocês vão entender e essa frente aqui vai ficar mais massa ainda. Aguarde que vocês vão curtir o que a gente vai fazer com esses faróis aqui. Vamos lá, rapaziada, o que interessa, mano. Cara, o motor desse carro aqui é um motor 20 válvulas, né, é um .8 turbo, é um motor do GTI, deixa eu mostrar pra vocês aqui. E assim, cara, desde o que a gente pegou, ele não tá mil por cento, não o motor em si. O motor tá filé, não fuma nada, é redondinho. O que não tá legal, galera, é... como é que eu posso dizer? O acerto dele, né? O acerto, né? O acerto dele não tá muito legal, por quê? O ex-dono fez um upgradezinho de turbina, tem bastante coisinha, ó. Tem bobina, do R8, se eu não me engano, as bobininhas do R8, ó. Tem, foi feita uma eletriazinha legal e ele deu um upgrade também na turbina. Então, assim, é um carro que tá um pouquinho mais apimentado. Só que, o que que acontece? Essa versão de central aqui, esse aqui é o 150 cavalos. É igual as Audi, lembra que tinha a Audi T prato e T vermelho? Sim, tinha uma T prato. Você teve uma T prato já? Então, tem a Audi T prato e a T vermelho. A T prato era 150 cavalos e a T vermelho era 180. E a central parece que muda, muda bastante coisa na eletrônica desses carros. Então, esse aqui é a eletrônica um pouco mais antiga. Eu acho que quem fez o remap desse carro aqui, ou duas coisas, galera. Ou não foi muito bem feito, ou pode estar com algum problema em algum sensorzinho. Então, eu vou explicar pra vocês aqui o que a gente vai fazer nesse carro aqui hoje. Como a gente tá iniciando o processo de, não é bem um projeto, é deixar o carro, fazer aquela novelinha legal pra vocês. Deixar o carro do jeito que vocês merecem receber o ganhador, tá ligado? E fazer aquela novelinha de deixar o carro zerinho. É basicamente isso que a gente vai começar aqui agora. Então, a gente tem algumas coisas pra fazer, pra dar aquele carinho no carro. Como, por exemplo, mano, eu vou tirar esse para-choque dianteiro. A gente vai mandar pintar esse para-choque dianteiro de novo. Por quê? Porque tem uns raladinhos aqui, ó. Tá vendo? Não tá... Tipo, mano, o para-choque tá filé, mas tem um raladinho aqui. Então, eu quero mostrar essa parte estética. Deixa tudo 100% filézinho. Esse motor aqui... Isso que eu queria falar pra vocês. Esse motor aqui, a gente tem duas opções, né? Eu conversei com vários inscritos, mano, que me mandaram opiniões e conversaram comigo no Instagram. E os caras que já tiveram esses carros, já tiveram sintomas de problemas parecidos que a gente tá tendo. Quais são os problemas que a gente tem? Mano, o carro não tá com acerto. Tem hora que ele afina demais, tem hora que ele engorda demais, ele dá umas cabeçadas, umas falhadas. É como se tivesse com um carburador sujo, né? Vamos falar assim. Não tá legal. Não tá legal, galera. E a gente tem vários testes pra gente fazer e tentar encontrar ou o problema do que tá acontecendo, tá ligado? Tipo, ah, é um sensor disso, é sensor daquilo. É posição desse sensor, é aquilo lá. Então assim, teve um seguidor em específico, mano, e acho que ele merece, tem vários que me falou, tá ligado? Vários seguidores entrou em contato com a gente e deu dicas sobre o motor 20 válvulas. Mas esse em específico, mano, é o Matheus Matos, M Matos Underline 1. Ele falou bastante coisa sobre o que ele fez e a gente vai testar tudo o que ele falou aqui agora. É novidade pra mim, pode ser que seja novidade pro Fiore também. A gente vai tentar encontrar esse problema. Se no carro não ficar 100% redondinho, filézinho, ainda vai ter que meter um FT ali. O que você acha? E tem um FT 450, mano? A maioria das pessoas falou assim, cara, esse carro depois que você acerta, ele já era, fica filé. Só que se você não conseguir encontrar o problema, mete um FT 450 aí, que você vai eliminar mais da metade dos sensores originais e já era, mano. Tá resolvido. Então, é isso que a gente vai fazer hoje, tentar resolver B.O.s do Golf que vai ser de vocês e o link tá na descrição aqui, ó. Vamos começar? Eu vou começar a ler tudo que o cara falou, mano. Esse videozinho vai ser aquela novelinha gostosa, aquela novelinha, tipo, passo a passo pra vocês, tá ligado? Mano, olha o seguinte, rapaziada. O cara mandou aqui, ele falou pra mim, ó. Peguei o carro com um antigo dono, bem ruim no histórico de manutenção. Tudo começou pelas linhas de vácuo dele. Ele tem umas mangueiras de plástico que vão ligadas na admissão e tem uma válvula de retenção nela. Mesma mangueira que vai pro Shagufre. Vai prestando atenção aí que isso vai precisar de bom. Ou a lenta do carro, segunda coisa. Então, o que que é essa? Vamos ver a mangueira de plástico que vai ligada na admissão e a mesma que vai pro Shagufre. Tem as mangueiras de vácuo aqui. Vamos achar do Shagufre aqui pra acompanhar. Vamos ver se tem alguma coisa que... Se bem que a lenta dele tá boa, né? Isso, meu. A lenta dele tá boa. Posso ligar lá, Fio? Vai. Cuidado com a mão aí. Olha, eu vou ligar. A lenta dele antes tava ruim, mas agora zerou, né, mano? Olha, a lentinha dele, moleque, ela tá 100%. Vai ligar. Vai. Olha, o que é isso? A lenta tá aqui, né? Olha, a mangueira do entrovaco é essa. Não tem nenhuma que vai junto nela. Nenhuma? Não, ela tá tudo nisso, ó. Ela vai aqui e vai direto, ó. E não tem nada aliviado nela, né? Pode ser que aí esteja o problema. Alguém já mexeu. Calma, né? Vamos tentar descobrir. O jeito que foi feita a instalação lá foi feito de uma maneira diferente. É, mas é, não. Teoricamente, esse carro aqui é meio que original, tá ligado? É meio que originalzão. Então, tipo assim, é, e tem uma mangueira de plástico que vão ligadas na admissão e tem uma válvula de retenção nela. Na mesa é uma mangueira que vai para o freio. Mangueira de plástico que vai na admissão, parece que... Não é borracho, não. Vamos tentar encontrar aqui. Pera aí, rapaziada. Eu acho que a gente entendia o que ele quis dizer, Fiorinho. Que a mangueira não tava boa, tava dando entrada de ar falsa. Por isso que a lenta não tava parando. Sim. Deve ser isso, né? Então, a gente não tem problema de lenta, então... Com certeza é isso. Porque a única coisa que pode estar dando entrada de ar falsa na admissão, aí a lenta não para, a lenta fica oscilando, fica alta, tá ligado? Então, tá, esse problema a gente resolveu. Vamos para o próximo agora, que é do sensor MAF, mano. Que aqui é a parte... Como é que eu posso dizer para vocês? É a parte mais chatinha da parada, ó. Segunda coisa foi a MAF. Sensor que tu limpou com limpa-contato. Ó o que ele falou. Isso faz muito mal para o sensor, porque aquela chapinha, ela esquenta. E o ar que é admitido resfria ela e dá números para central. Ou seja, ela é o sensor que indica o fluxo, o tanto de fluxo de ar, que passa ali para falar para a central, tá ligado? A massa de ar. Normalmente ela queima por causa do filtro cônico direto nela. Ali, no caso, não dá para limpar. Pelo menos todo mundo que eu conheço limpou e queimou ela depois. Pode ser que o nosso sensor MAF esteja queimado. Tá, mas e como? Para tu testar ela, usando o cabo do VCDS ou aquele scanner que o Carlito tem. Fica embaixo, tá. Então vamos fazer o seguinte. Pega o... Tá aí? Tá. Pega ela para nós, então vamos passar o VCDS. Você é mecânico? Ah, não, não é possível. Meu Deus, travou-se. Você que fuma maconha. Ó, o que acontece, galera? Então esse sensorzinho aí, ele vai dar problemas de falhar. Por quê? Porque ele vai informar para a central um número que não é certo. Então assim, o motor está em certo regime de rotação, em certa carga, e ele está informando para a central outra coisa. Pode ser esse o problema da variação que a gente está tendo. Então dá para a gente fazer o teste de duas formas. Vamos passar o cabo do VCDS e ver se ele apresenta algum erro. Se ele não apresenta nenhum erro, a gente vai andar com ela desligada para ver se melhora alguma coisa. Ele falou que se a gente andar para ela desligada e melhorar, se não, já que é ela. Entendeu, rapaziada? Vamos fazer o teste aqui no VCDS. O que a gente já está ligando aqui, ó? Ah, é por baixo, né? Bom, eu tenho aqui o cabo do VCDS, no caso, que é o cabo que faz a leitura dos Volkswagen. Ele já leu aqui o número do chassi e tudo mais. Já viu qual que é o motor e tudo mais, né? Então vamos colocar aqui, ó, códigos de falha, rapaziada. Ó, tem quatro códigos de falha. Intake, manifold, pressure. Isso aí que passou o limite. Por quê? Porque o cara fez o remap, em inglês. Esse aqui é o controle da pressão do coletor, tá ligado? Então aqui está dizendo que passou do limite, por quê? Porque ele fez o remap, então, obviamente que ele valeu um dado a mais, né? Bom, rapaziada, na verdade, esses aqui, os outros códigos, é porque a bateria estava baixa, basicamente isso aí, tá ligado? Então, tipo, aparentemente o carro não tem erro nenhum, assim. Limpei os códigos aqui. Não adianta a gente andar, porque vai voltar o problema. Então, vamos continuar aqui tentando investigar o que ele vai nos falar aqui, ó. Se tem mais alguma coisa que dá pra gente investigar. Vamos dar um rolezinho. A gente pagou os códigos, né? Mas provavelmente não vai ser esse o BO. Vamos ver se vai acontecer de novo, ó. Tá meio gordinho, ó. Tá gordinho pra caramba, ó. Tá dando 70 de sonda, mano. Ó, já afinou. Já engordou, já afinou, já engordou, já afinou, já engordou, ó. Vamos dar uma pisadona pra gente ver. E aí a gente vai saber. E aí a gente para. O Fiori vai lá, desliga o sensor MAF. E vamos ver se ele vai mudar alguma coisa. A gente tá investigando aqui, mano. E pra saber, a gente tá perdido igual vocês aí em casa, tá ligado? Ó, pisamos tudo. Aqui pisa ele vai, tá ligado? Mas vai gordo, ó. Deixa eu pôr a terceirinha. É, parece que depois que apagou os erros ele deu uma melhorada. Mas vai voltar, entendeu, rapaziada? Ó. Tá gordo pra caramba, vai. Tá dando 60 de sonda, rapaziada. Meu Jesus amado. Mano, o carro deu uma alisada boa só de apagar o erro, galera. Deu uma alisada boa mesmo. Tipo, ele não falhou nem uma vez agora. A gente tá andando com o carro aqui, ó. Tipo, ele tá falhando nada, tá ligado? Ó. Mano, de boinha. Ó, tá liso, mano. Né? Tá bem liso, antes que dava a falhadeira da frente. É. Ah, mano, vai entender. Talvez seja isso mesmo. Ó, o carro, mano, tá perfeito, 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 perfeito. Não tem o que falar. Mas vamos desligar a máfia só pra gente ver? Só pra medir a febre, vai. Se não tinha defeito, vamos colocar agora. Ó, vamos desligar a máfia ali, porque é pra gente saber, velho. Porque assim, se tiver, se der alguma, se ficar ruim, é porque ela tá queimada. Quer dizer, se ficar ruim, é porque ela tá boa. Se ficar a mesma coisa, pode ser que ela esteja queimada. Aí a gente teria que medir, tá ligado? Ó. Esse sensorzinho aqui que fica na boca do... Então já... Tá funcionando. Tá funcionando. A máfia não é, rapaziada. A máfia tá 100% ok, ó. Foi tirar. Beleza. E agora vamos ver se vai usar ele, se vai ficar ruim o carro. Vamos eliminando as possibilidades, mano. Tomara que isso aqui seja só acerto, tá ligado, galera? Eu acho que é só acerto, mano. De repente, achar quem volta o mapa dele 100% original. Eu acho que o cara que fez esse mapa aqui é um cara bem sem noção, mano. Porque o cara enfiou combustível a rodo pra dentro do motor. Outra coisa que dá pra gente testar é a pressão de combustível, né? A gente comprou e não mediu, né? Sim, não mediu ainda. Então vamos medir a linha e de repente ele tá com muita pressão de combustível. E às vezes pode ser esse o problema também, rapaziada. Vamos ver, ó, com a máfia. Não, tá a mesma coisa, ó. O carro tá redondo quando você vai de meio pé só. O problema é quando você... É, o problema era sempre, na verdade. Não, agora o carro tá zero, mano. Molecado, de verdade, Jesus. Comecei esse vídeo aqui apresentando os defeitos pra vocês. O carro tá 100%, mano. Não, tá 100%, tá filé, tá filé. Ô, viado. O que é que deu? O carro tá zero, mano. Você desligou, né? O carro tá normal, normal. Você só apagou o erro? Só apaguei o erro. Ué? Faz todo sentido, mas assim, não tinha nenhum erro muito grave, assim, tá ligado? Você não mexeu em nada na hora que você abriu ali? Hã? Você não mexeu em nada na hora que você abriu ali? Não. Fiz um remake rapidinho, mas... Ah, não foi isso, não. Ah, viado. Cara! Tá, essa a gente vai fazer o seguinte agora. Vamos pro próximo passo. Vamos colocar uma mangueirinha aqui pra gente medir a pressão de combustível, o manômetrozinho. E vamos ver quanto que ele tá de pressão inicial e quanto que ele vai na hora que acelera. Pode ser problema de acerto. É, a gente resolve, de repente, na pressão de combustível, entendeu? Pra isso, a gente comprou um kitzinho de manômetro daquele mesmo. O que a gente vai ter que fazer, filho? Vai ter que fiar o manômetro e trazer aqui dentro do carro, né? Isso. Vai andando. Vai andando e vamos segurando, galera. Pô, esse carrinho merece, mano. E depois, falar pra vocês, ele merece uma MCC estética. Os caras dão aquele talento de limpar interna, limpar embaixo, limpar estrutura, limpar suspensão. Dá aquele polimento. Mano, esse carro vai ficar a coisa mais beautiful do mundo, filho. O carro não tem um detalhe, né? Na lata dele. Fazer um estético é o que falta. Ó, liso de lata, mano. O bagulho é liso de lata, rapaziada. Rapaziada, se liga, ó. Então, o Fiore fez uma manobrinha aqui. Ele colocou um T no meio da linha de combustível. Então, ou seja, ela vem da bomba, né? Aí tem o Tzinho e vem pro motor. Então, é aqui que acumula a pressão do combustível que vai pros bicos. Porque assim, rapaziada, muitas pessoas, eles pensam que o bico injetor, ele é igual uma seringa. Que ele, sozinho, ele injeta, tá ligado? Ele não injeta nada sozinho, galera. O bico, a função do bico é simplesmente abrir e fechar. O que injeta o combustível pra dentro é a pressão que tá na linha. Então, se você colocar um bico pra pulsar sem ter pressão nele, ele não vai pulverizar. O que, tipo, o bico, a função dele é simplesmente bater assim, tá ligado? É tipo uma agulhinha que fica batendo. Então, ela fica abrindo e fechando, né? Quanto mais rápido ela pulsa, mais vai injetando. Só que, se não tiver pressão de combustível, a pressão que vem na linha, que fica aqui na flauta, é ela que, na hora que o bico abre, deixa empurrar o combustível, entendeu? Então, muita gente não entende isso. Acho que o bico sozinho, ele joga, mas não é o bico sozinho. Então, é essa pressão que se acumula que a gente vai medir. Pode ligar, nego? Vai. Já tá ligado, na verdade, né? Tá dando dois duzentos de pressão. Funcionando, tá dando dois. Aí que tá o problema, a gente vai meter mais pressão. É, aí vai com menos excesso, né? Então, rapaz, agora que eu tô pensando nisso. E tá ligado no vácuo também, mano. Isso também pode estar com... Mas é original, né? Original ele é ligado no vácuo, né? Ou não? É, original é ligado no vácuo. Tá, então... Ele é na flauta lá e já vai no vácuo direto. Normalmente se trabalha com quanto de pressão? O original normalmente é 3 a 3,5. 3 bar? É. Mede 3 bar pra nós lá, então. Mede mais ou menos uns 2,8, Jack. Vou mostrar pra vocês o que vai acontecer aqui agora, galera. Vai subindo lá. Vai subindo lá que eu vou vendo. O que vai acontecer agora, rapaziada? O Fiore, ele vai apertar o dosador. É como se ele estivesse fechando a mangueira, a torneira. Então, o combustível tá vindo, né? E ele passa pelas flautas. E a última coisa que tem é o dosador, que é a torneira. Quanto mais ele vai fechando, menos combustível passa pro retorno pra voltar pro tanque. E maior vai ficando a pressão dentro da linha. Então, agora ele vai fechar a pressão. Vai passar menos combustível pro retorno, né? Pra retornar. Vai ficar mais combustível dentro da linha ali, aumentando a pressão. Então, tá com 1, ó... Na lenta aqui no vácuo tá 1,8. A gente vai deixar com 2,8 e vamos dar um teste. Mas, provavelmente, o carro... Eu acho que vai engordar bastante, viu, galera? Porque... Bom, sei lá. Posso estar enganado. Pode ser que a central se corrija, né? Pelo tempo de injeção e tudo mais. Pode ser que esteja aí um problema. Mas... Olha lá o que eles tão fazendo ali, ó. Se liga. Tô enchendo no dosador lá, tá vendo, ó? Aí, vai apertando. Pode apertar. Mais. Pode ir. Pode ir. Mais. Pode ir. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí. Pera aí. Volta um pouquinho. Volta. 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 Volta mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Acho que ele tá bom. Tá bom. É. Agora tá dando um sintoma de excesso, ó. Bom, vamos dar um rolezinho pra gente ver, galera, o que vai acontecer? Mas, ó. Já tá engasopando um pouquinho mais. Eu acho que não vai dar bom não, hein? O que você acha? Vai dar excesso. Vai dar excesso, né? Mas vamos testar. Galera, já vimos que não vai ficar tão bom. Mas, a título de curiosidade... Vamos só pra ver o que vai acontecer. Só, mano. Eu acho que vai ficar muito ruim. E pra vocês verem o manômetrozinho ali subindo, ó. Ele tá com... Ó. Ixi, esquece. Muito excesso. Muito excesso, ó. Sem chance, rapaziada. Sem chance, sem chance, sem chance. Nem como andar. Vamos fazer um teste ao contrário. Por mais que seja muito pouco pressão de combustível, vamos fazer um teste baixando um pouquinho mais do que tava antes, mano. Tava com 1,2. Tava com 1,8. 1,8 mais ou menos. Vamos baixar. Vai, vai. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho só. Aê. Aê. Não, muito. Muito. Baixou muito. Volta um pouquinho. Ó. Agora ele afina hoje já de novo, rapaziada. Tá vendo? Vamos ver acelerando. É, molecada. Agora parece que ele deu uma afinada, mas vamos acelerar pra ver, ó. Tá filé, tá redondo, mas assim, eu acho que o mapa tá mal feito mesmo, tá ligado, galera? Os parâmetros do mapa, assim, não tá... Tipo, quando você anda, coloca um pouquinho mais de acelerador, ele injeta muito mais combustível. Eu acho que os parâmetros de quem fez esse mapa aqui, não sei, mano. Posso tá enganado, tá ligado? Mas não foi muito bem feito, não, mano. E não adianta a gente querer mexer com pressão de combustível pra compensar, porque a gente vai colocar mais combustível ou menos combustível, mas a diferença no mapa vai tá mesmo. Então a gente só vai jogar tudo mais pra baixo ou tudo mais pra cima, entendeu? A gente não vai conseguir controlar com um pouco mais de acelerador ou com um pouco menos de acelerador. A gente simplesmente vai fazer o quê? Ou vai injetar no erro do mapa. A gente vai colocar muito mais combustível no erro do mapa ou muito menos. Vai dar excesso uma hora e falta na outra, entendeu? Tipo, não vamos conseguir resolver o problema dessa maneira, eu acredito. Rapaziada, o que não vai fazer aqui agora? Um Telecurso 2000. Vamos entrar no YouTube aqui, assistir uns vídeos de gente que teve problema de falhação no Golf GTI e vamos tentar descobrir alguma coisa. E aí, molecada, subimos o Golf ao elevador porque a gente vai conferir o ponto do motor. Cara, eu acho que não é, mas... Vamos eliminar, né? Temos que eliminar, rapaziada, porque esse carro aqui, ele tem um dos sensores que... Ele tem um dos comandos, ele é tocado por correio, outro por corrente e aí tem... Se eu não me engano, esse sensorzinho aqui, tem outros sensores e tem o ponto do motor também, que a gente tem que dar uma verificada, tá ligado? Como é que faz pra ver esse ponto desse motor, Fiori? É simples? Tem que tirar a capa e a polia de baixo lá, ele tem os piques. Tem os piqueszinho. Entendi. É, eu acho que não, mano, porque o sintoma dele é bem sintoma de alimentação assim mesmo. Mas vamos economizar tempo verificando isso aí. Quer fazer um piques pra mim? É ligado, ó. Tirando a capinha aqui. Esse aqui, se eu posso estar errado, mas eu acho que esse aqui é um sensor de fase do comando, né? Ou não? Isso. É isso mesmo? O que ele indica, se for um sensor de fase, galera? Ele indica em que fase que o comando está. Porque assim, normalmente você tem um cilindro explodindo, né? Um expulsando o gás e o outro fazendo a explosão. Os dois em ponto morro superior. Então ele indica pra central qual dos... Em qual fase está cada cilindro pra poder fazer a injeção sequencial, entendeu? É basicamente isso. É um assunto meio... Um pouco mais complicado. A gente tem uma coisa de errado aí? É, tá meio mole, né? Meio mole o sensorzinho. Mas será que é esse o problema, mano? Vamos esperar acusar aqui e tirar ele fora pra ver. Então conferir o ponto primeiro. Depois a gente vê isso aqui. Vou mandar essa informação pra alguns amigos nossos. E ver se isso aqui pode ser resultado disso. Mas, cara, eu acredito que não. Porque isso aí não tem nada a ver com isso aí. Olha a funçãozinha, hein, mano? Tem que tirar a pressurização aqui. Vai ter que tirar essa polia aqui também? É, o ponto veio atrás. Ah, entendi. Show, mano. A gente tirou a pressurização aqui e vamos tirar a polia agora. Mano, tem alguma coisa aqui que pode estar errado. O quê? Tá pouca coisa fora aqui do ponto. É, eu tava dando uma olhadinha. Deixa eu explicar pra galera, ó. Vamos mostrar aqui. Ilumina ali, Fiore. Como é que é o ponto aqui embaixo? Deixa eu explicar pra galera. Nesse pintinho amarelo aí. Ah. E no de baixo aqui, ó. O pintinho amarelinho de baixo também. Será que não tem que dar mais uma rodadinha aqui ainda? Mais uma. É, mais um talentinho. Mas daí vai sair mais lá em cima ainda. Vai sair mais ainda. Tudo bem, mas vamos colocar bem certinho aí. Aliás, eu acho então que o jeito certo, Fiore, era a gente tirar uma vela, colocar o relógio comparador e a gente vai ver certinho. Mas a princípio, galera, aqui vocês vão ver, ó, que o ponto aqui em cima desse motor, ele é aqui, ó. Tá vendo que tem um piquezinho aqui na tampa? Esse piquezinho da tampa. E tem um piquezinho também aqui no comando, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, porque ele não vai focar bem, mano. Mas resumindo, tem um piquezinho na tampa e um piquezinho no comando. E eles não estão perfeitamente alinhados não, viu, rapaziada? Olha lá, ó. Não vai dar pra vocês verem. Tá quase, mas a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar aquela conferida top mesmo, colocando o relógio comparador na vela, colocando exatamente no ponto morso superior, pra ver se lá embaixo, se os piquezinhos lá de baixo tá legal, tá 100%. E aí, a gente pode ter aí um gatinho, né, Fiore? É, pode ter um gato. Pode ser. Vou olhar aqui, não tá com um dente de diferença? Pode ser que esteja um dente de diferença. Se é isso, pode tá, tipo assim, dando todo o problema. Por quê? Porque a injeção, ela tá mandando combustível, achando que o comando tá numa posição, mas na hora ele tá em outra, tá ligado? Bom, sei lá. É a curiosidade que a gente vai matar nesse episódio. Ricardo, é o seguinte. Olha a situação dessa sede. Um trabalhando. Um, dois, três comendo. Que coisa, hein, mano? Ó, o produtor de conteúdo tá aqui. Seguinte, rapaziada. A gente colocou aqui já o motor no ponto, né? Colocamos aqui o relógio comparador pra baixar o ponto máximo mais alto do pistão. E, cara, bate praticamente com a marca da tampa, mas um parceiro meu que é especialista, o Diego Ducati, que mexe muito com esses motores, falou, cara, não pode confiar na tampa porque não bate 100%, entendeu? Então, eu acredito que fora do ponto não tá, mano, porque a lenta tá dando boa, o carro anda legal. Então, eu acho que o problema de ponto a gente já pode excluir, galera. De repente, alguma coisa com o sensor de fase, mas também aparentemente tá normal. Então, não sei o que dizer pra vocês, mano. O meu pãozinho, né? São os caras que comem também, só filho de Deus. Próximo passo, galera. Vamos tirar as velas, que são novas, pra ver se tem algum cilindro mais carbonizado que o outro. O que a gente tá suspeitando aqui também? O Fiori falou, e meu parceiro Diego Ducati também falou, que eles não gostam muito desses bicos que estão aqui. Que é os... qual que é? É os 65 libros da Bosch, um preto. Eles não gostam muito desse bico, porque diz que o spray dele não é tão bom. Então, mano, eu acho que a gente vai acabar fazendo um teste com outros bicos. De repente, um Deca 80, algum bico bom pra ver se isso zere, entendeu, rapaziada? Mano, o carro, de verdade, o carro, tipo, ele é muito top, mano. O carro é sensacional. Cuidado, bem top. Não é à toa que a gente foi lá em Goiânia buscar esse carro. Porém, a gente tá com esse probleminha que a gente precisa resolver. Mano, de verdade, do jeito que a gente saiu o último rolezinho ali, o carro tá andando normal. Mas vocês sabem que aqui a gente gosta, mano, de ir atrás, de ficar top, entendeu? Tipo, tá andando normal, mas eu sei que tá dando excesso. Então, mano, nem pra mim eu queria... Eu tô fazendo como se o carro fosse ficar comigo, entendeu? Como se eu não fosse fazer ação nem nada. Deixar o carro 100%. E aí? Queiminha? O cilindro tá top. Filé. Marronzinho. Algumas partes, outras meio carbonizado. Também não vai estar aí perfeito, porque a queima não tá muito... 100%. É. Tá até um pouquinho marrom demais. Ah, é branquinho demais, de repente, aqui. Vamos ver se tá todo cilindro mais ou menos parecido. Tudo meio parecido, né? Sim. Aparentemente, todos os bicos estão mais ou menos na mesma pegada. Todos os bicos na mesma pegada, rapaziada. Então, aparentemente, é isso aí. Vamos tentar ver se a gente consegue encontrar uns bicos diferentes. Ó, só pra gente... Cara, eu acho assim, tudo é válido como teste, entendeu, rapaziada? E tanto pra gente que tá fazendo aqui, quanto pra vocês que assistem meu canal, porque vocês... A gente faz umas coisas diferentes e gosta de ensinar. O que a gente vai fazer aqui? Vamos tirar os bicos de 65 libras, que aparentemente é uns bicos que... Eles não pulverizam muito bem, eles mijam, sabe? E a gente vai colocar os bicos do meio quilo. Só que os do meio quilo é um bico de 108 libras, galera. É um bico bem maior, só que tem a pulverização melhor. Vamos ver se isso vai mudar alguma coisa. Aí a gente tenta trabalhar um pouquinho na pressão de combustível. E se o carro ficar, tipo assim, linear, a gente sabe que é bico. Pega uns bicos bons, só que menores, entendeu? Essa é a lógica que a gente vai fazer nesse teste. Pelo tamanho do bico, é pra dar excesso. A gente vem, tira um pouquinho de pressão, a central tenta se corrigir ali. E vamos ver o que vai dar, vai. É isso aqui. O que você acha que vai dar? Acho que vai dar excesso. Vai dar excesso? Então vamos ver. Vale a pena o teste, né? Claro. E aí? Ó, o furo dele é um furo no meio. Ah, deixa eu tentar focar pra galera ver, mano. Ele é um bico que é onde dá o spray dele aqui, rapaziada. Ele tem um furão só no meio. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, tá vendo? Tem só um furinho no meio ali. Então, tipo, ele é um... Mano, vou falar pra vocês que isso aqui é bico a gás, não é não? Ou é bico de combustível mesmo? É de combustível mesmo. Mas é ruim que nós. É. E será que os do meio quilo vai caber ali? Então, eles são mais curtinhos, né? É, mas tem um prolongador aqui, Zé. Tem um prolongador. Verdade. Capaz que dê sim, galera. Rapaziada, olha só. A gente pegou o... Bem ruim de focar essa nhaca aqui, mas vê se vocês... Minhoca, tenta puxar no zoom pra galera ver bem a pontinha ali, ó. Tem vários furinhos pequenininhos, tá ligado? Então, assim, mano. Acho que nem se compara a pulverização de um com a pulverização do outro. Ó. Mas, Fiore, vou falar um negócio pra você. Vamos falar sério agora aí, o C aqui. Juro pra vocês, a gente não fez esse vídeo aqui pra falar isso. E a gente começou... O Fiore não sabe mentir. A gente começou pra arrumar o bagulho. E agora, o que a gente acabou de falar? Então é FT. Mano, era uma ideia de início, tá ligado? Mas se a gente não conseguisse resolver, como eu falei pra vocês no início. Só que alguém... Tava aí o Fiore aqui pensando, e parece, pelos que os caras me falaram, que a FT já tem um chicote pronto. Não precisa... Não precisa... Mano, é plug and play. Não precisa desfazer tudo, entendeu, rapaziada? E eu não sei como funciona. Vocês vão descobrir nos próximos episódios. Eu vou atrás disso aí. Só que o Maio Mar sabe o que é. É que vai ter two steps, mano. Nossa, tá louco. Hã? Tá, 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 tá. Ah, velho. Deixa nos comentários aí. Vocês sabem que esse carro aqui pode ser de vocês. Agora fala. Vocês querem que a gente acerte na central original? Ou vocês querem receber ele com uma FT450 e no two steps? Chama, comenta aí. E até o próximo vídeo. Falou pra vocês, molecada. Fui!